Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra compartilhar os meus produtos de beleza favoritos, que eu tô mais amando usar. Eu tô olhando aqui pro show porque eles estão todos aqui no tapete, que eu não tenho nenhuma mesinha aqui por perto. E aí eu troquei o cenário, vocês perceberam? Que agora não tem mais o espelho nessa parede, o espelho tá lá na frente. Porque algumas pessoas falaram que dava aflição de eu gravar do lado do espelho, porque dava pra ver duas de mim assim, aí tirava um pouco o foco. Então eu coloquei o espelho lá, estou gravando nessa parede aqui, sem nada atrás. Me contem se vocês preferem assim, se vocês curtiram essa mudança. Mas os meus produtinhos estão aqui, então eu vou ficar pegando assim, agachando e olhando pra eles durante o vídeo, tá? Temos então produtinhos novos, que vocês aqui do YouTube nunca viram, mas o pessoal lá dos stories já viu. Então me segue lá no Instagram pra não perder nada. E temos também alguns produtinhos mais antigos, que eu já mostrei aqui antes e que eu dei uma resgatadinha na minha gaveta. Mas assim, todos eles eu tô amando usar, tô usando quase todos os dias. Vamos começar com algumas coisinhas pro corpo. Eu coloquei aqui, são cinco itens. Ai meu Deus, um deles inclusive está molhado. Então eu vou começar por esse aqui, ó, que tava no meu banheiro. Que é esse sabonete facial da Garnier. Ele é um sabonete pra pele oleosa. Ele purifica, uniformiza e reduz marcas. É esse aqui, ó. Recebi tem mais ou menos umas quatro semanas já, três, quatro semanas. E aí veio junto com uma máscara e um protetor solar. De todas as coisas, o primeiro que eu peguei pra usar foi esse aqui, porque me chamou bastante atenção. E eu realmente tô amando. A minha pele, ela não é oleosa. Mas eu gosto de produtos que eu sinto que limpa bem. Depois eu venho com hidratante por cima pra voltar à hidratação da pele. Mas eu gosto, sabe? Eu não gosto daquele sabonete que é muito hidratante. Que parece que você lava e o rosto não tá limpo. Eu gosto desses aqui, ó. Que são mais abrasivos. Então, tô usando ele. Tá ficando lá no meu banheiro. E aí, logo que eu saio do banho, eu enxugo meu rosto e já passo um hidratantezinho pra compensar, tá? Mas fica a dica aqui, ó. Pra quem tem pele oleosa, ele é maravilhoso. Faz uma espuma super gostosa, bem cremosa. Rende bastante também. Ainda pra pele do rosto, eu tô usando esse protetor solar aqui já tem um tempo. Já tem mais ou menos um mês. Eu peguei pra testar. Esse aqui chama Anessa. É da Shiseido. É japonês. Eu recebi de uma caixinha. E aí, eu sempre vi as meninas usando. Eu falei, nossa, eu quero testar porque é super hypado e tal. E eu amei. Ele é bem líquido, ó. Dá pra ouvir? Tipo, é um leitinho mesmo. E ele tem FPS 50 a mais. No Japão, eles não colocam, eles não podem colocar o FPS exato. Então, quando é 50 a mais, é porque é mais de 50. Pode ser 60, 70, 80, 90. E ele é muito levinho. Tipo, é uma aguinha mesmo. Você passa, ele não meleca a pele, não atrapalha a maquiagem. Tô amando. Aí, pra pele do corpo, eu tenho dois hidratantes que eu tô usando. Na verdade, um é um hidratante e um é um óleo. E aí, depende muito da hora que eu vou tomar banho. Se eu vou tomar banho de manhã e tal, eu passo esse aqui, ó. Que é esse Vazenol Nutrição do Cacau. Que é pra pele negra e morena. Deixa a pele mais saudável e luminosa. Eu tô gostando muito dele. Ele é muito gostoso. Ele tem um cheirinho que parece chocolate, mas não é. Só que os cachorros, quando eu passo aqui, eles ficam andando atrás de mim e dando lamber minha perna. É bizarro. Porque a gente sabe que não é chocolate e chocolate. Mas tem um cheirinho, sabe? Que parece bastante. Agora, pra eles, sei lá. Eu acho que eles pensam que é comida isso aqui. Não sei. Eles ficam tendo lamber. E eu fico... Não! Eu tomo banho de manhã. Porque daí não tá tão frio. Eu posso tomar banho, me secar e passar um creminho sem morrer congelada. Só que aí, quando eu tomo banho à noite, que tá mais frio e tal. Eu não quero ficar ali peladinha, passando creme, passando frio. Então eu uso esse Fabulous Oil da L'Occitane. Que ele tem 5% de óleo de karité. E aí eu uso no banho mesmo. Eu tomo banho normal e tal. Desligo o chuveiro. Dou uma puladinha, sentindo um pouco o excesso da água. Passo o óleo e depois desligo o chuveiro de novo. Só pra cair um pouco de água pra tirar o excesso. Aí sim, porque eu passo dentro do box, com vaporzinho ainda. Então eu não fico com muito frio. Só que eu acho esse daqui muito pra você usar sem passar uma água depois. Porque ele fica muito melecado mesmo. Então esse eu uso no banho. E esse aqui eu uso quando eu tomo banho de manhã. Fora do banho, no caso. Pra pele da mão, que a gente fica lavando o tempo inteiro. Passando álcool gel o tempo inteiro. Eu tô amando usar esses hidratantes pequenininhos da L'Occitane. Porque você põe na bolsa e passa aonde você tiver. Esse, inclusive, tava esquecido na minha bolsa por um tempão. E aí eu tava no correio que eu tive que levar um documento lá pra mandar, enfim. E aí eu tinha acabado de passar álcool já na minha mão. Minha cutícula toda esbranquiçada, toda ressecada. Eu fucei na minha bolsa e achei esse aqui. E passei na minha mão e amei. Só que não é de mão, gente. Eu descobri que é de pé. Olha só. É pro pé. Ele tem 15% de manteiga de karité. Só que a minha mão ficou tão gostosa, tão macia e sem ficar melecada. Que eu tô preferindo esse aqui do que os de mão de verdade. Então fica a dica, ó. Pra quem tá lavando a mão toda hora, álcool gel e tudo. Esse creminho aqui pro pé funciona muito bem. Pausa aqui pra perguntar. Se vocês já me seguem lá no Instagram e no TikTok. Eu tô postando vários conteúdos diferentes por lá também. Tem conteúdo de edição, edição de stories, poses pra fotos, dicas de moda. Então me segue lá, tá? Do jeitinho que tá aparecendo aqui, ó. TikTok e Instagram. Eu vou amar ver vocês lá também. Vamos pra parte da maquiagem que eu sei que vocês amam. Eu tô me maquiando aqui em casa, né? Na quarentena mesmo. Pode parecer estranho pra algumas pessoas. Mas eu sigo gravando os meus vídeos, dando conteúdo, tirando foto. Então não tem como, gente. Eu passo maquiagem pelo menos umas 4, 5 vezes na semana. E aí eu tô usando coisas mais leves, né? Eu até mostrei pra vocês no último vídeo esse BB Cream da Visela, que eu tô apaixonada. Ele é maravilhoso. Ele é super levinho. A cobertura dele também é bem natural. Ela cobre, mas não cobre super. Então não fica aquele reboco desconfortável. E é ele que eu tô usando pra gravar vídeos aqui, pra tirar foto. Porque eu sinto que a pele fica bonita sem ficar uma pele de mentira, sabe? Esse aqui, ele é 10 em 1. Pra quem não viu, eu fiz resenha aqui no canal, tá? Não é publi. Então clica aqui, ó, pra você ver uma resenha verdadeira. E a cor que eu uso é a número 04. Inclusive, tá bem sujinha a minha embalagem, porque eu uso toda hora. Aproveitando que eu falei de Visela, já vou mostrar pra vocês os meus delineadores favoritos. Que são os coloridos da marca. Eu amei isso aqui. Inclusive, eu queria muito que a Visela me notasse, me chamasse pra ser Garota Propaganda. Porque isso aqui é maravilhoso. Quem me segue lá no Instagram, viu que eu fiquei, acho que uma semana, usando todos eles. Toda hora eu usava um diferente, usei todos. Acho que o único que eu não usei foi esse verde aqui. E o branco, eu usei o laranja, o amarelo, o rosa e o azul. De todos os que eu mais amei, foram o amarelo e o azul. Eu achei que destacou mais na minha pele. Mas eu fiquei uma semana usando todos eles. E eu quero muito ainda fazer uma maquiagem, assim, bem básica. Só que com sardinhas coloridas, usando todas as cores. Ele é incrível. Tem vídeo aqui no canal, eu acho, usando. Se não tiver aqui, foi lá pro TikTok. Então me segue lá no TikTok, tá aparecendo aqui embaixo. Eu mostrei a aplicação desse azul aqui. E ensinei a fazer o delineado que começa do meinho, assim, e vai puxadinho até o final. Gostei muito. Eles são super resistentes à água. Eles são bem pigmentados. Na minha pele, eu tive que aplicar umas duas vezes o amarelinho, pra ele ficar bem neon. Mas ele super apareceu. Apaixonada por isso aqui. O blush que eu ressuscitei, gente, é esse aqui da MAC. Que é tão velho, mas tão velho, que não dá pra ler mais o nome. Eu acho que é a Lovejoy, esse blush aqui. Mas não tenho certeza. Tá vencido? Com certeza. Porque faz muito tempo que eu tenho ele. Mas ele não tá com cheiro estranho, nem com textura estranha, nem com cor estranha. Então como não é nada pro olho, assim, que pode dar uma conjuntivite e tal, eu vou continuar usando, tá? Ele é bem lindão, ele é muito pigmentado, ele é mais escuro, esse blush, ó. Tá vendo? Ele não é tão clarinho. E aí, quando você passa na pele, ele fica bem chinelado. Tem que tomar cuidado com ele. Eu sempre pego com o pincelzinho, bato aqui na tampa pra tirar o excesso e venho espalhando. Eu tô usando ele pra criar esse efeitinho, assim, meio de queimado aqui, assim, ó. Que parece meio que um pandinho invertido. Tem quem não gosta desse efeito, mas eu acho lindo. Acho maravilhoso. E é ele que eu tô usando nas minhas últimas três semanas. Então toda vez que eu tava de maquiagem, era ele que eu tava usando. E pra finalizar, temos aqui um lip balm, que eu tô apaixonada. Que é esse lip ice, que parece um gelinho mesmo. Esse aqui, se não me engano, é de maracujá. Ou de manga. Ele tem um cheiro muito gostoso de fruta. E mesmo com o cheirinho, ele tem um toque meio gelado. Por ele ser, assim, ice e tal, ele fica meio refrescante no lábio. Eu gosto muito dele. Olha só o tanto que eu já usei. Ele lembra bastante aquele da IOS. Lembra que era redondinho, assim? Então ele vem mais redondinho. E aí eu deixo do lado da cama e passo todo dia à noite, inclusive. Vou passar um pouquinho agora, porque a boca já tá ressecada. Tenho um desse aqui do lado da minha cama. Tenho um na minha bolsa. E um lá embaixo, em casa. Porque às vezes a gente desce pra jantar e tal, tá frio. E aí eu não lembro de levar. Então eu já deixei um lá pra ficar fácil. Esses foram os meus favoritos do momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das indicações. Me conta aqui embaixo qual produtinho de beleza você tá amando usar. Eu quero muito saber. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho